A Última Famel Um filme de Jorge Monterreal Ação Bancaderia Comiça Protesto Loucura Amor E muito vermelho Estás vendo ali, calar-me Não é para ali, ia para o outro lado Sempre com a bola, sempre com a bola Onde é que tu meias Do que faz x-oito, pura barreiras, é? Pó, compa Essa é a mesma coisa Olha lá Somos da TV das Bairas E a senhora, quem? Não ao milho transgénico Fogo A bola é linda Anda com ela, anda com ela Tchau Tchau